E hoje tem sequência de piseiro e paredão As novinha desce, jogando o rabitão Fica com carinho, senta com pressão Sobe no degrau pra que cada paridão Você, 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 você Você, 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 você Você rebolou pra um lado, rebolou pro outro Desceu até embaixo com a mão no pescoço Subiu até em cima e fez o malvoroso Sabor no breitinho, que rebalado gostoso Você tinha, você tinha, você tinha que me dar Você tinha, você tinha, você tinha que me dar Você tinha, você tinha, você tinha que me dar Você tinha, você tinha, você tinha que me dar Você quer minha periquita, quer dar tapa na minha rapa Que se foda, porra toda, hoje eu tô pra ter churrado É só pressão, é só pressão, é só pressão, é só pressão Te tu tapar na rapa, abra os pés no coração É só pressão, é só pressão, é só pressão Te tu tapar na rapa, abra os pés no coração É o EUCBS, BB Potência E hoje tem sequência de fizer e socadão As tovinha desce, jogando o rabitão Que quer com carinho, senta com pressão Sobe no degrau, pra quicar no paredão Você, 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 você Você, 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 você Você rebolou pro lado, rebolou pro outro Desceu até embaixo, com a mão no pescoço Subiu até em cima, e fez um malvoroço Sambou num minutinho, que rebolado gostoso Você tinha, você tinha, você tinha que me dar Você tinha, você tinha, você tinha que me dar Você tinha, você tinha, você tinha que me dar Você quer minha periquita, quer uma tapa na minha raba Toda porra, toda, hoje eu tô preto achorrado Sob, 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 sob Tá tapado na minha raba É só pressão, é só pressão, é só pressão, é só pressão Te tu tapar na raba, abra os pés no coração É só pressão, é só pressão, é só pressão, é só pressão Te dou tapar na raba, abra os pés na coração É só pressão, é só pressão, é só pressão Te dou tapar na raba, abra os pés na coração É só pressão, é só pressão, é só pressão Te dou tapar na raba, abra os pés na coração Legenda Adriana Zanotto